Ah, 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 ah Lembra daquela mina bandida? Fui nela Dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você E eu acreditei e reconvenso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer Lembra daquela mina bandida? Fui nela Dizia que era sua amiga esperta Falava o tempo todo que era melhor que você E eu acreditei e reconvenso De todas do teu bonde foi você que fez sucesso E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer E desce aí que a prioridade é você E desce aí que eu tô doido pra te comer É picar nessa menina quando o grave tocar É picar nessa menina quando o beat tocar É picar nessa menina quando o pontinho tocar É picar nessa menina quando o pontinho tocar É picar nessa menina quando o Didi tocar Se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP É picar nessa menina quando o que eu tô falando é do Wiggy SP